É isso aí gente, vamos falar mais um Fala Telerápios e semana passada eu falei de autonomia, né? Será que nós somos tão autônomos assim? E ao mesmo tempo pensando em tudo que nos envolve, tudo que hoje em dia acontece, né? Tem muita gente aí querendo colocar a sua verdade e muita gente diz que tem a verdade absoluta, mas o que é a verdade absoluta? Na verdade nós não sabemos nada, não temos conhecimentos de nada ainda, né? Somos puros, experimentadores de muitas coisas, mas na verdade qual é a nossa verdade absoluta, né? Cada um aí tem que impor a sua verdade e hoje em dia está muito ruim porque assim, as pessoas falam que essa é a verdade delas, você tem que aceitar e não pode ser contra, não pode falar que é ao contrário, não pode ser, como se fala, discordante da situação e isso está muito errado, porque realmente o que faz as pessoas pensarem, o que faz as pessoas debaterem uma coisa legal, uma coisa assim, equilibrada, é realmente a discordância, é não gostar, é não saber porque não gosta, é descobrir as coisas que podem mudar as ideias das pessoas. Não adianta a gente impor uma verdade absoluta para os outros, ah, eu sou assim, sou assado, você tem que me aceitar e acabou. Não, as pessoas não são obrigadas a aceitar ninguém, as pessoas não são obrigadas a gostar de tudo, isso é super normal, as pessoas ficam aí, hoje em dia a gente não pode gostar daquilo, daquilo que a gente ouve, eu acho que a gente é pergoncetuoso, vai lá ser aquilo, vai lá ser mais o que, mas ninguém gosta perfeitamente de ninguém, né? Muita gente ainda tem os seus valores ali ou do passado, ou eles estão revendo coisas, ou ainda não sabem aonde querem chegar, então tudo isso faz com que haja um debate, mas quando nós, é muitos aí, recebemos a gente resolve colocar verdade absoluta em tudo e você cala a mão que eu estou certo e não quero te ouvir, isso está totalmente errado, né? Infelizmente estamos vivendo um tempo assim, onde as pessoas estão cegas, suras e mudas e querem só colocar o que elas são, o que elas pensam e que se dane os outros, elas não querem saber o que os outros pensam e isso pode ser muito ruim em vários aspectos, porque vai criando ali um autoritarismo, umas ideias preconceituosas, umas ideias que não tem nada a ver com nada, porque quando nós temos ideias contrárias, quando nós falamos, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, nós vamos debatendo e saber, por que não gosta? Será que poderia gostar? Ou como que nós chegamos a um consenso? Então quando nós colocamos verdade absoluta em tudo e ela não existe para ninguém essa verdade, a verdade na verdade não existe, nossa verdade na verdade não existe, que loucura, né? Então nós temos que repensar várias vezes o que nós estamos falando nas nossas bocas, o que sai de nós, como que nós estamos colocando o que nós somos para o outro, o outro tem todo o direito de não gostar de nós, de não aceitar como nós somos, de achar que nós estamos errados, assim como nós temos o direito também de não gostar do outro, achar que ele está errado, que há coisas que não são coerentes, tudo isso faz parte da gente chegar a um consenso, mas quando nós colocamos verdade absoluta e achamos que é essa só e os outros tem que calar a boca, aí nós estamos errados, então tudo isso precisa ser refeito, tudo isso precisa ser repensado, como que essa sociedade está vivendo em cima de uma coisa que não existe, que são as verdades absolutas, elas não existem, elas têm que ser ainda pensadas, refeitas, porque provavelmente até o fim das nossas vidas nós não vamos chegar a verdade de nada, nem na nossa verdade. Então aí, você tem uma verdade absoluta? Ela existe? Ela é coerente? Vocês se acham acima de todo mundo? Será que nós nos achamos acima de todo mundo para que não queiramos que o outro discorde da gente? Tem que haver discordância sim, tem que haver o não gostar, o não aceitar, porque isso faz parte da que a gente debata e para que a gente chegue no consenso. Nada pode ser imposto, nada pode ser jogado na cara e tipo assim, sou assim, sou assado, você tem que me aceitar e acabou. Não é bem assim que funciona. A gente pode se aceitar do jeito que a gente é, pode se aceitar do jeito que nós pensamos, mas nós, mas nós temos que respeitar o outro que também de repente não pensa com a gente, não gosta do jeito que nós fazemos, assim como nós não gostamos de muitas coisas, de muitas pessoas e do jeito que elas são. Vamos repensar o que é a verdade absoluta, porque para mim ela não existe e vai demorar muito, talvez nunca saberemos o que realmente é isso. Ok gente, vamos repensar esses tipos de autoritarismo, esses tipos de ideias, de pensamentos, né? Vai haver preconceito sim, tem que acabar, a gente sabe disso, mas enquanto não houver um diálogo e houver só a imposição, vai ser ao contrário. Quanto mais se impor o que todo mundo é, o preconceito vai continuar, porque pela imposição não se ganha nada. E sim pela discussão, pela educação, pelo raciocínio, é que nós vamos ali realmente um dia equilibrar toda essa loucura em que nós vivemos no planeta, enquanto formos ali impostos, não vai dar certo, com certeza. É isso aí gente, verdade absoluta não existe e quem tem ela está perdido. É isso aí, até o próximo Fala Terráqueos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários e os piranelos às quartas e aos sábados. É isso aí, até o próximo Fala Terráqueos e ninguém está com a verdade. Fala Terráqueos Fala Terráqueos e ninguém está com a verdade. Fala Terráqueos e ninguém está com a verdade.